E aí, pessoal, eu sou o Renan, e nesse vídeo vocês vão conferir 5 coisas que provavelmente muitos jogadores não sabem sobre o Minecraft. Recentemente eu postei um vídeo dessa série e muitas pessoas curtiram, então vamos para mais um com 5 coisas bem interessantes. Lembrando que quem não assistiu o vídeo anterior, ele vai estar aqui na descrição. E sem mais delongas, vamos iniciar. E bom, pessoal, vamos para a primeira informação desse vídeo que é bem interessante. Olha só que legal. Vou começar a voar aqui e você vai perceber que serão geradas várias patrulhas. Então vamos lá. Na atualização 1.14, que foi a Village and Village, foram adicionadas as patrulhas, que são um grupo de íriades que vão ficar vagando pelo mapa. São criaturas hostis. E o que acontece? Na primeira versão em que eles foram adicionados, no caso, na primeira snapshot, que foi a 18W45A, eles eram gerados aos montes. Notem que eles eram muito fortes porque tinham um modo devastador. Mas bem, quando eu falo que eles eram gerados aos montes, vamos lá. Tem uma patrulha aqui. Vocês vão ver que já tem outra aqui, outra aqui, outra aqui. Gente, eles eram gerados de forma constante. Vocês não têm ideia. A primeira adição da patrulha foi sinistra. Olha só para isso. É praticamente impossível de se combater no modo de sobrevivência. Galera, esse snapshot bombou demais. Poucas pessoas sabem que as primeiras patrulhas eram assim. E olha só. Imagine essas patrulhas de forma constante chegando nas vilas. Eles iam destruir praticamente tudo e o jogador não teria condições de combater nem de defender. Porque é uma coisa realmente difícil. Notem que aqui já tem outra patrulha. Enfim, eram gerados de forma constante. E o que aconteceu? Logo na snapshot seguinte, tudo isso ainda nas primeiras snapshots. Então logo na snapshot seguinte, isso foi, entre aspas, corrigido. E a patrulha ficou mais fraca e menos frequente. O fato é que a patrulha atualmente perdeu bem mais força em relação a essa aqui. Principalmente com a saída do modo de embaixador. E além disso, as patrulhas atuais têm uma geração bem menos frequente em relação a essas. É até difícil de você encontrar as patrulhas em comparação a essa aqui. Comenta aí se vocês já sabiam disso, pessoal. Olha só como era sinistro. Muito trabalhoso. Ainda bem que mudou. Porque, sinceramente, é legal como desafio. Mas para você ficar defendendo de forma constante, ia ser muito difícil de você conseguir sobreviver a tudo isso. E outro detalhe, aproveitando essa informação, é que a primeira versão desse banner, Ilad, não tem essas bordas pretas aqui no lado. Essa é a primeira versão. A atual é diferente em relação a essa aqui. E como vocês podem ver, tem o líder da patrulha. E normalmente esses mobs vão seguir o líder da patrulha, que normalmente fica aqui em cima dele. Pode acontecer dele vir embaixo, mas normalmente o líder vinha aqui. Agora eu quero saber de vocês. Vocês curtiram essa versão aqui das patrulhas? Sim ou não? Escrevam nos passos de comentários a sua opinião. Comente se vocês preferiam a sim ou da forma atual que está vir mais fraca em relação a essa. E bom, pessoal. Vamos agora para a segunda coisa que poucas pessoas notaram aqui no Minecraft. Que é o seguinte. Recentemente eu estou batendo essa tecla de que na Woodland Mansion, que é a mansão do bosque, existem algumas salas ocultas. São salas bem legais, eu já mostrei em alguns vídeos e recomendo que vocês dêam uma conferida. O fato é que existe uma sala aqui em particular que tem uma coisa bem interessante, que é essa sala com a lava. Aqui são duas salas juntas, essa é uma cidade bem rara, mas vamos focar nisso aqui. Essa estrutura parece ser idêntica a uma outra que existe aqui também no game. Para quem não viu os vídeos sobre a Woodland Mansion, dá uma olhada nos vídeos anteriores do canal. Para quem não viu, um breve resumo. Essa sala é um tipo de armadilha, mas que esconde um tesouro, que aqui no centro tem um bloco de diamante. Olha só que legal. É um tesouro que existe aqui, bem raro de se encontrar, mas o fato é que existe dentro da mansão, não em todas, mas está presente em várias delas. Eu espero que vocês consigam achar, porque dá um trabalhão. Mas o lance é que, como falei, existe uma estrutura parecida com essa também de Minecraft, que é lá na dimensão do fim do Ender Dragon. Então vamos para lá, para a gente conferir as semelhanças. E bom pessoal, como falei para vocês, a outra estrutura fica aqui na dimensão final do jogo, que são essas. Olha só que legal. Aqui no The End existem essas torres de regeneração, que vão ficar dando energia para o Ender Dragon. Mas o lance é que podemos encontrar essa estrutura aqui. Olha só que bacana, que se assemelha com aquela outra da Woodland Mansion. Na base temos aqui as obsidians, que também existem na outra. No entanto, a outra tem obsidians também na parte de cima. Mas o lance principal é a forma que se parece. Além do mais no centro do outro, lá da mansão, temos o que é um bloco de diamante no meio. E aqui temos, deixa eu passar para o modo espectador, temos um cristal do Ender. É como se lá ele protegesse, a estrutura protegesse um item de valor. E aqui também protege um item bem importante, que é esse cristal de regeneração do Ender Dragon. E novamente, como eu falei em outros vídeos, a gente fica meio que pensando. O porquê de ter uma estrutura dessa aqui, que se parece com aquela lá do The End. Cara, é muito sinistro pensar que na mansão do Bosque, tem algumas coisas como essa. Se você tem alguma teoria sobre esse assunto, escreve nos passos de comentários. E comenta também se vocês acharam semelhantes. E pessoal, vamos agora para essa terceira informação, que poucas pessoas provavelmente sabem ou testaram aqui no Minecraft. Que é essa versão especial. Vou fazer um resumo aqui do que se trata e vou entrar na versão. Essa daqui é uma versão especial de 1º de Abril, que foi lançada em 2019. Normalmente o Minecraft faz uma pegadinha em 1º de Abril. E eles criaram uma versão baseada nos anos, eu acho que é uma versão do Minecraft dos anos 90, acho que é em 1994. O fato é que, apesar de ter sido uma pegadinha, até hoje a gente pode jogar. Basta ativar esse snapshot, que é o Minecraft 3D. Pena que só funciona para a versão Java de computador. Se você joga para celular, não vai conseguir testar. Mas o fato é que foi lançada essa versão, que é uma pegadinha. Mas na realidade é uma versão jogável. Mas é toda bugada, não é muito interessante para a gameplay. Mas eu vou entrar aqui. A primeiro momento na tela, temos aqui Minecraft 3D. Temos aqui uma versão não registrada. E essa versão era dada como uma versão redescoberta ou algo assim. Bom, vamos clicar aqui em selecionar episódio. Tem aqui os modos de jogo. Add plays you. Vamos clicar aqui. Aqui são os níveis. Olha só que legal. Nesse último aqui, galera, é sinistro a tela. Mas bom, eu vou nessa daqui, que é uma categoria, digamos que mediana. O jogo não é muito bonito, os gráficos. E vocês vão notar isso, que não é muito legal. Mas é interessante porque essa versão tem vários easter eggs, várias referências. E bom, pessoal. Eu entrei aqui no mundo que eu já tinha criado anteriormente. Como vocês podem ver aqui, o jogo tem bastante ruído. O gráfico não é legal. Mas, ainda assim, uma versão jogável. Normalmente, quando você cria isso aqui, você começa no período noturno. Mas, felizmente, eu já estou no segundo dia e a que está de dia, está mais tranquilo. Existem esses baús. Existe essa mensagem também que fica passando aqui para você colocar o disco novamente. Não tem disco para colocar. Então, você só aperta o Enter. Existem esses barris que você pode abrir, coletar aqui as recompensas e logo em seguida ele explode. Eu estou no modo criativo, por isso que eu não levei dano. Então, pensamos que o layout também é diferente. Tem alguns itens aqui interessantes. Mas, o bacana dessa versão é que tem vários easter eggs. Mas, tá bom. Vamos para a próxima informação. E outro detalhe. Antes de ir para a próxima informação, vejam que aqui os mobs têm, olha só, uma perspectiva diferente, galera. Olha só como é que são os mobs. Aqui tem o porquinho e aqui está o cavalo. Olha só. O cavalo de lado, cara. Está parecendo um papel. É muito estranho, cara, essa versão. E bom, pessoal. Vamos agora para a próxima informação. Que provavelmente algumas pessoas não sabem. Que é o seguinte. No Minecraft, a gente já tem a tocha. Temos aqui o lampião. A fogueira. E esse fogo aqui, digamos que tradicional. Deixa eu colocar o bloco para você queimar de forma constante. Prontinho. Esses itens são geradores de calor. O que acontece? Quando você coloca aqui no chão, eles vão derreter. Tanto a neve, como o gelo mais comum. E o que acontece? Na atualização do Nether, foi adicionada uma variação desses itens. Que são aqui a tocha azul, que é a tocha das almas. São os itens das almas. Temos o lampião azul. A fogueira azul. E temos também, olha só que legal, o fogo azul. Basta colocar um bloco das almas e ativar. Temos essa variação aqui. E o que muitos não sabem é que essa variação azul não derrete a neve e nem o gelo. Galera, isso é sensacional. Vou fazer aqui um teste com vocês. Vou colocar aqui, olha só, uma tocha, um lampião. Vou colocar aqui, olha só, uma fogueira. O lampião ali derreteu até o bloco. Ele estava apoiado, cara. E aqui vou colocar, olha só, os itens de cor azul. Vocês vão ver que esses aqui não vão derreter. E esse aqui, olha só, já está causando o derretimento. Vocês estão vendo a diferença? Inclusive, isso também vale aqui com fogo. Vou colocar o fogo internacional ali. E o fogo azul aqui. E vocês vão notar que um derrete e o outro não. Olha só que sensacional. Ali está derretendo de forma constante. Aqui começou a derreter. Mas esse de cor azul não derrete. Então, para você que faz decoração e construção, saiba que usar os itens de cor azul é uma alternativa para não gerar o derretimento das suas construções. E trazendo a iluminação bem bacana. E bom, pessoal, vamos agora para a última informação desse vídeo. O que eu tenho certeza que poucas pessoas sabem e é algo muito simples. Olha só que bacana. Temos aqui um mob strider. E como vocês sabem, a gente pode montar nesse mob. Basta colocar a cela, subir nele e guiar ou controlar aqui com a vara com o fogo distorcido. A partir disso, a gente consegue atravessar os caminhos de lava e tudo mais. E se a gente clicar aqui com a vara, a gente tem uma velocidade aprimorada, mais acelerada. Mas o que muitos não sabem é que existe uma forma de deixar essa velocidade ainda mais rápida através de um truque que é bem simples. Que é jogando aqui, olha só, a poção arremessado de agilidade. Eu vou jogar aqui. Joguei algumas. Deixa eu ir aqui para cima. Vamos ali, strider. Vamos ir para cá. Deixa eu jogar novamente bem aqui em cima para cá em cima dele. E olha só a velocidade. Galera, ele está correndo por aqui. E velho, é surreal. Lembrando que eu estou usando aqui essa poção que é arremessável de velocidade 2. Que aplica mais 40% do efeito de velocidade. Ou seja, ele simplesmente fica disparado. Olha para isso. É sensacional. Como eu falei para vocês, é um truque bem simples. Que poucas pessoas sabem que está funcionando. Lembrando que muita gente já tem testado alguns recursos de strider. Que antes funcionava aquela estratégia de correr junto à parede. Mas era um bug e foi corrigido. Mas isso aqui provavelmente vai ficar direto em relação a esse mob. Para a gente ter essa velocidade melhorada aqui com ele. É uma coisa que sem dúvida vai ajudar demais. Galera, olha para isso. Ele está correndo de verdade, cara. Sensacional. Mas bem pessoal, o vídeo é esse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você tem mais alguma informação sobre o que foi exibido aqui. Pode ficar à vontade para escrever nos passos de comentários. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou.